Queremos reforçar para você, consumidor da nossa cidade de Juína, que chegou a hora da gente encerrar essa campanha, distribuindo R$ 55 mil em prêmios para toda a nossa comunidade. Então, para você que tem cupom na gaveta aí, cupom no bolso, preencha, deposite uma das urnas que estão espalhadas aí por várias empresas da nossa cidade de Juína ou traga até aqui as Concedelho. O sorteio acontece nessa quarta-feira, dia 14, 5 horas da tarde. Então é importante que o comerciante também que participou da campanha com a gente organize junto com seus colaboradores. Até umas 3 da tarde, esteja trazendo aqui nas Concedelho. Você que tem uma notinha para pagar, você que tem uma parcelinha de cartão para passar, alguma coisa assim, corre lá no comércio, já passa também, já garanta seus últimos cupons. Que nesta quarta-feira, amanhã, a gente vai estar então fazendo o último sorteio e fechando esses R$ 55 mil em prêmios da campanha Amor em Dose Tripla. Agora, João, essa campanha é um grande incentivo e um grande fomento ao comércio local. Enquanto as Concedelho, a entidade que congrega o comércio da cidade de Juína, a gente está muito orgulhoso do papel que a gente está desempenhando, que é de fomentar. A gente existe uma realidade, a internet está aí, isso não tem como mudar, é algo do bem para o bem, mas o nosso comércio ainda vai ter um tempo para se adaptar nessa questão da internet e tem essa dificuldade. Então, é uma grande dificuldade hoje para o comércio local, principalmente para o pequeno varejo, essa concorrência com a internet. Então, esse foi um grande diferencial. E para deixar claro, nós passamos 120 dias lembrando o consumidor que quem gera emprego, quem patrocina, quem faz a doação, quem gera impostos para ser investido em benfeitorias é o comércio local. E aí, se na hora de você dar prioridade para tudo isso, você vai para a internet, nada disso fica na cidade. Então, com esse entusiasmo aí, enquanto entidade, de lembrar a comunidade de valorizar o comércio local. São inúmeros benefícios. O produto está aqui na mão, a troca, a garantia, a provar. Você tem todos esses benefícios, além do que eu acabei de falar, que é o que gera emprego para o pai, para a mãe, para o filho. A doação, o investimento para o hospital sai também desse imposto. Mas, acima de tudo, é valorizar essa galera que acorda cedo, dorme tarde e gera emprego para a nossa comunidade. Quem quiser participar presencial do sorteio poderá? Todo mundo convidado. Sorteio 17 horas aqui no auditório das com CDL. Vai ser transmitido, mas a população fica à vontade aí para a gente conhecer quem serão os últimos ganhadores. Já estamos entregando o prêmio lá desde maio do Dia das Mães e agora vamos para o último sorteio.